Fala galera, beleza? Jadson na área, vamos pra mais uma aula que é a nossa aula clássica Galera, tô postando umas aulas de uma forma mais informativa, vou deixar o link na descrição de uma aula que eu postei aí Que é Os Segredos dos Grandes Designers, essa aula tá muito top, é uma coisa mais informativa, tá? E vamos pra mais uma aulinha clássica do nosso jeito clássico, só a telinha, Photoshop e vamos que vamos, certo? Meu Instagram tá na descrição caso você queira solicitar um orçamento comigo Caso você queira criar um arte comigo, se tem dificuldade, chama aí que a gente vai pra cima do seu projeto, certo? O meu curso também tá na descrição, mas aqui é só pra quem quer mesmo se aprofundar Quem quer viver de design assim como eu vivo, como outros alunos meu vive, tá? Então, entra só pra você saber um pouquinho mais, tá? Entra só pra saber um pouquinho mais, sem entender como funciona o curso, muito bacana, certo? O site botou a lá, tá galera? Aprendendo mais na net, ainda tô arrumando ele, mas já tá lá de volta, meu amigo Então, significa que os arquivos dessa aula serão liberados pra você, tá bom? Vamos pra nossa aula, vamos criar aqui um novo arquivo de 1128x2004, é um tamanho que eu tô criando muito recente É o mesmo tamanho ali pro Stories ali, a mesma coisa que tá fazendo aqui, ó, o novo arquivo 1080x1920 Mesma coisa, tá vendo? Só que ele é um pouquinho maior, tá? Ele é um pouco maior, então ele tem mais resolução Então, vamos pra nossa arte, vamos criar um flyer de funk hoje, né? E o que vocês vão aprender aqui, basicamente, galera? Basicamente, vocês vão aprender sobre posicionamento, né? Posicionamento dos elementos, vocês vão entender um pouco sobre a ambientação que eu faço Vão entender também ali sobre a criação do background em si E é isso, vamos pra nossa aula A primeira coisa que eu faço é a criação do background Então, eu vou pesquisar aqui, ó, raios overlay Eu quero uma coisa cheia de... aquela coisa carregada mesmo, cheia de luzes, né, ó Uns raios Background Geometria Olha só esse aqui, esse aqui é top Esse aqui eu gosto bastante, já usei em outras ocasiões Vou só jogando ali, tá? Como que joga, Jadson? Clica na imagem Tá? Aqui, ó Clica no lado direito do mouse Vai na imagem Copiar a imagem Ctrl V no Photoshop Tá? Já vai colar aí a imagem pra você Certo? Ctrl T Você vai pegar na borda aqui pra ajustar a imagem E até então... Beleza, calma aí Agora, galera Vamos pegar mais coisas, tá? Eu vou explicar pra vocês na prática como... Como que vocês vão ter um resultado bacana aí Essa imagem aqui Copiar a imagem Pode ser o meio da arte Agora a gente vai simplesmente criar uma máscara em todos os objetos, ó Criar uma máscara Criar aqui, ó, a máscara E vou... É... Deixar só a parte que eu quero que pegue, tá? Vou apagar aqui algumas partes Aqui eu vou deixar no modo de mesclagem de visão Aqui também de visão, tá? Aí eu crio uma máscara Apago aqui, tá vendo? Essas bordas Aqui seria o centro da nossa arte, né? É... Que é uma coisa mais voltada pro funk, né? Então, eu gosto de fazer essas pegadas mais... Tá? Ok Ah, tá estranho Beleza Coloca uma matiz saturação em cima Seleciona a opção colorir Vou aumentar a saturação E vou puxar pra cor que eu quero trabalhar Trabalho com azul Esse azul aqui Vamos... Agora a gente tem o nosso BG, tá? Temos o nosso background Vamos pegar as fotos aqui dos artistas Lembrando pra vocês Que o projeto vai estar na descrição do vídeo, tá? Vou pegar aqui, então, essa foto Eu vou deixar ela grande Pra dar um trato nela Com topaz adjuste Vou usar aqui o Dynamic Pop 2 Em seguida Filtro... Opa, desculpa Filtro do Camera Raw Certo? Claridade Textura Ok Converto como objeto inteligente Vou criar uma máscara E vou apagar bastante aqui Eu quero só Isso aqui Só, tá? Repara como que a gente vai deixar Essas fotos destacadas Dessa forma, tá bom? Essa foto Vou fazer o mesmo processo Tá? Dynamic Pop 2 Aí Ela adiciona muita saturação na imagem Então Eu pego o Camera Raw E tiro um pouco de saturação Tá? Claridade Textura Redução de ruído Nitidez Isso aqui eu vou jogar também Converto como objeto inteligente Crio uma máscara Pego a minha borrachinha E apago aqui Mais ou menos Correto Dessa forma E vamos pegar a outra foto Que é Deixa eu ver A outra foto não tá aqui Ela tem que tá aqui Se eu só ver agora há pouco Aqui Foto MC SP Certo? Filtro Topaz Adjust Lembrando Quer ter acesso a essas fotos aqui Entra no grupo da descrição Tá? Fotos de artistas Pra vocês Criarem artes assim E tal Certo galera? É isso Vou agrupar tudo Outro T Eu não quero nada colado na borda aqui da imagem Ó Eu mexi na imagem Talvez deu um erro Não Não deu erro Precisa do rio Ficou pra converter Toda hora eu converto como objeto inteligente Dá pra ficar Entre aspas Menos pesado É meio contraditório Isso aqui Mas confia na cal Confia Vou colocar isso aqui como fotos Vamos fazer aqui o nosso efeito de luminosidade Criando uma nova camada em branco Eu pego o meu brush Apertando a tecla B Aumento ele com a tecla Cochetes do meu teclado Seleciono uma cor Geralmente eu pego uma cor que eu já tenho no projeto Vou puxar aqui pra esse azul Vou tirar do dissolver aqui Deixar no normal E aqui eu vou fazer isso aqui Mais ou menos Pega agora uma cor um pouco mais branca Ó Esse processo E ok E aqui eu vou testar o modo Vou Hoje na ocasião O modo de sobreposição linear Tá Agora Nas fotos eu pego aqui Vem o brilho interno Vou pegar também uma cor que eu tô usando aqui Que já é essa cor aqui Certo Vou dar um ok Quiser copiar a configuração Aí ó Você tem que ver De acordo com o seu projeto Né Essa é a realidade Acho que assim tá bom Vendo o nome brilho interno aqui Clica com o lado direito do mouse Vem criar camadas Separando o efeito da foto Clica aqui na máscara Dou control e na máscara E vou Com a tecla B Né Com o brush Eu vou pintar aqui As áreas Que eu quero que o efeito pegue Beleza E aí Eu já posso jogar em cima da foto Equilíbrio de cores Tá E Vem aqui Equilíbrio de cores E crio máscara de corte Pegando só nas fotos Correto E vou Já dar um Uma Uma Trabalhadinha aqui Pra combinar mais com o meu projeto Certo Olha só Então aqui Aqui eu vou criar Uma Uma sombra aqui embaixo Que eu sempre crio Camada em branco Pego o meu brush Clico Segurando o shift Puxo Certo Control T Seguro o shift Puxo pra cima E faço isso aqui Certo É O que eu vou fazer agora Colocar o nome do evento Né Colocar a revoada Control T Aqui pra aumentar o nome do texto Só que A fonte Eu não gosto de fonte Muito padronizadas Pros Pros Títulos Tá Eu gosto de umas fontes Mais Góticas Mesmo Esquisita Tá Não seria essa palavra Correta Mas Acho que vocês Me entenderam Gostei dessa aqui Diminuir o espaçamento Entre as fontes Revoada Então vamos aqui Colocar aqui Azul Tá Um azul Na outra ponta Um azul mais claro Correto Nesse meio tempo A gente vai colocar Outros azul Tá Vai variando Um azul mais claro Aí você clica Aí você clica aqui Aqui na palheta Clica aqui Já vai copiar A mesma palheta E assim Vai indo Correto Deixa eu ver Agora Testar aqui Já no linear Mesmo Certo Beleza Vou colocar uma sombra Interna Pode copiar Essas configurações Tá Tô usando bastante Isso aqui Vou colocar também Aqui Vamos ver um chanfro De repente Um chanfrado Zinho Certo Deixa eu ver aqui Profundidade Ok Vou pegar aqui Vamos colocar um traçado Traçado Presta atenção Degrader no traçado Coloca dois aqui Ó Dois Tá bom E vamos trabalhar Esse traçado Bem próximo aqui Da cor branca Tá Bem próximo aqui Ó Tá Ó Branco Aí Vou criar uma outra palheta Aqui Azul Beleza Jogar isso pra cá Um mais acinzentado Pra cá Tá aqui Fazendo esse processo Tá Aí você vai trocando Tá Clica Ele vai copiar Você clica Ele já vai ficar copiado Ali Com a cor que você fez Tá Tem que ser um monte Mesmo Tá galera Pra criar esse efeito De traçado Aqui Tá Ó Só aumentar aqui Um pouco Beleza Três Tá bom Vou criar até um estilo Aqui ó No meus estilos Eu já tenho um monte Tá vendo Aqui eu vou Vou criando Outros vou Baixando E no parte Vamos colocar aqui também O nosso estilo Certo Ctrl T aqui Ctrl T Clicar Seguro Ctrl Vou puxar esse aqui Pra cima Dessa forma Certo Agora Lembra lá Do back Lembra Lembra Daquele raio Do background Olha só Criou uma Mas Já tem uma Máscara Aqui né Então vamos Usar essa Més Olha só Certo galera O que que a gente Faz agora A gente Pega Vamos criar a data Vamos criar a data Vou colocar aqui 22.agosto Primeira data Que me veio na mente Agora Vamos criar uma datinha Mais estilizada Aqui ó 22 Maio Então em maio Vamos colocar maio 2 de maio Vem aqui no google Pesquisa play PNG Você vai copiar Pode ser esse aqui Ctrl J Pegar aqui uma barrinha Criar uma barrinha Aqui no azul mesmo Converter esse aqui Como objeto inteligente Sobreposição de cor Cor branca Ctrl T Ok Vou colocar aqui As 22 horas Certo Temos aqui a nossa data Correto Ó Clube Deixa eu trocar a fonte Aqui tá Trocar a fonte Clube Eventos Vou dessa forma Clube Eventos O endereço Amém da principal Número 200 É o endereço Que eu sempre Coloco nessas artes Fictícias Alt E aquela Bordinha do mouse Vai te gerar Esse Esse aqui também Ó Sobreposição de cor Nesse retângulo Vamos ver O que a gente Põe aqui Um degradê Arredondar as bordas Arredondar as bordas Se vem aqui Coloca 120 Aqui Arredonda ali Cidade Sei Opa Aqui Vamos pôr bold Certo Certo Ctrl G Infos e reservas Troca a cor do texto Ctrl T Para gerar Para gerar uma dinâmica Eu e minhas dinâmicas Fala aí Gente Certo Vamos pegar agora Aqui Vou colocar o nome Dos artistas O nome deles Mesmo Porque Nessa ocasião Não estou com O logo deles Aqui Vamos pôr aqui MCASP Mais convidados MC Davi Barra barra MC Daniel Você pode colocar Um pontinho Fica mais delicado Você sobe Esse pontinho Aqui Tá Uma coisinha Besta Que eu gosto De usar Vou achá-las Aqui Calma 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 É coisa Demais Aqui Sei que Isso aqui É besta Mas Sei lá Dá um visual Legal Aqui Um visual Bacana Seguro Alt Clica Puxa Certo Subir Um pouco Isso aqui Preciso subir Tudo aqui Na verdade Né galera Porque Aqui ó Melhor né Deixa uma sobra Aqui embaixo Melhor Clube eventos E é isso E é isso O que que podemos Fazer aqui Também Agora Primeiro a gente Vai pegar Esse título Cadê o título O título Tá aqui Colocar um Borrãozinho Aqui atrás Dele Isso Meio escurinho Assim Dessa forma Pagar um pouco Aqui Vamos pegar Agora Subir Isso aqui Um pouco Também Informações Info Baixo Endereço Certo Acho que é isso Vamos pegar Aqui Colocar Equilíbrio De cores Puxando Para o azul Os reais Também Quero puxar Aqui Para o Ciano Pesquisa De cores Testar Aqui Alguns Olha só Que top Gostei De cara Beleza Agora Vamos se não bastasse Jogar Aqui Um Uma luz De canto Aqui mais ou menos Ctrl U Altera Aqui Tá vendo Faz uma diferença Isso aqui Tá Ó Luzes Vamos pegar Aqui Também Essas partículas Que eu gosto Muito De usar Modo De mesclagem De visão Certo E as partículas Tá Que eu também Tenho Aqui Lembrando Que Esse projeto Como o site Voltou Ao ar Aprender Mais A net Vai Tá Lá Pra Vocês Tá Então Ctrl Color Divisão Certo Uma Máscara Ctrl I Na Máscara E Vou Colocar Aqui Só Nas Partes Que Eu Bem Entender Né A Textura Posso Diminuir Ela E Ctrl H Certo Só Mais used AP1 AP2 AP2 Combinou Legal Certo É isso Galera Ambientação Ambientação É isso Se eu ajudei você de alguma forma Deixa um like Se quiser fazer uma arte comigo, chama no Instagram O link vai estar na descrição Se quiser tirar dúvida também, pode chamar lá Tamo na área, tamo pelos acessos E é isso aí Olha só a diferença com a ambientação Sem a ambientação Olha a diferença Essa foi a nossa arte Esse foi o resultado da nossa arte de hoje Muito obrigado e até a próxima